Olha aquela porta do galinheiro pra gente não tomar de lateral, porque a gente vai ficar dando apoio pra galera que vai na bomba principal, beleza? Então só vocês massificar o tiro ali e não morrer já ajuda a gente pra caramba. Vamos lá. Tomei na arma. Tomei na arma. Como é que da minha posição eu consigo bater um cara ali? Tomei. Tomei queira. Tomei o rapinho. Tomei. Cuidado. Tomei, caia. Estou aqui. Você pode voltar pra lá? Tenho um cara aqui. Tomei. Vai, vai que você anda. Cuidado Dá pra curar o médico? Você manda aonde? Não fui onde? Não, ali é nosso, os caras estão lá na frente Eu vou falar f***, tem um cara lá Bic, pressa a arma, pressa a arma Cuidado que eu vou pegar a arma, tá muito longe Tá, tá, você vai tomar do carro Vamos ver pra mim Oi Ô Breno, ô Igor Vou falar as coisas Avisa que tem dois dentro do hospital Tanta hora pra ficar seco Tanta hora pra ficar seco Tem gente ali no galpão Tem gente ali no galpão Tem gente ali no galpão Agora é do outro lado, é esse cara que tá atirando neles Joga com a gente aí, ó Ô Vitatum, matei um lá, acabou de puxar pra curar Tomei na perna mano Debaixo do Tomei na perna, debaixo do pallet Tomei Médico Tomei na perna 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 costas, lá dentro do portão de ferro. Ah, no meio do galpão tem! Peguei um! Levantaram o cara lá do fundo. Tá no meio do galpão! Ei, tem gente no meio do galpão, hein! Tatu! Rapaz, a minha arma não tá chegando lá. Tem um cara curando o cara ali. Acabou! Tô sem mag! Passaram pro fundo! Passaram pro fundo! Passaram pro fundo! Temer ali! Passaram lá? Temer ali! Passaram lá? Olha só! Colocamos pro fundo! acedem! Diego tá vivo aí! F dove é meu amigo! foi e um cara aqui no canto morto tomou uma arma aqui, não recua, tomou uma arma aqui ó tem um lá no fundo vai lá tá onde vi? cartão vermelho dominado tá onde vi? qual é a bomba? bomba central? não sei onde que se encontra a bomba central? tem uns dois lá no final eu vi repetir de alguém comigo, eu não posso sozinho Ah, acabou o Meg Tem Meg aí? Pode pegar a Meg do amiguinho, morto? Puxa ele pra trás, tá atrapalhando a visão Então aí, guarda isso aqui pra mim Nossa, será? Morto Tá sendo lá de cima Vitor e Adriano vão subir por aqui, nós vamos subir por lá Vitor e Adriano Peguei o mesmo Quer ajuda? Oi, guys O game chegou ao fim Cumprimos o objetivo Que era a bomba principal E a bomba secundária Ainda pegamos a bomba que era deles Então... E eliminamos toda a equipe adversária Espero que você tenha gostado Já deixe seu like Se inscreva no canal E é nóis Compartilha Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.